Muito bem, estamos de volta aqui no Francisco Leonardelli em Balneário Arroio do Silva no Sul Catarinense onde a bola está rolando em intervalo de partida de 1 para a DFT Tubarão, 0 a CF Criciúma sétima rodada do Campeonato Catarinense Série Ouro a bola dá um tempinho de rolar na quadra, mas a gente recebe aqui o presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão Nelson Carvalho Neto, pela primeira vez em uma transmissão de todos os jogos transmitidos na temporada ele está na cabine e conversa com as equipes de transmissão e hoje também acompanhando o pessoal de toda a região de Tubarão na UNITV, na parceria, agradecendo já a NSC TV por liberar o sinal na TV aberta, por nós sermos uma TV comunitária Presidente, é um prazer tê-lo conosco, foi uma proposta já trabalhada nos últimos três meses do ano passado a eleição realizada no último dia do ano foi concluída com êxito e hoje aqui em Rui do Silva a gente começa a observar que não foi só conversa, a palavra dada aos clubes e ligas de expandir o nosso futsal é uma prova bem vista aqui em Rui do Silva, boa noite Boa noite, boa noite a todos os ouvintes e espectadores é muito importante para o futsal esse passo agradecer já a Tubarão, a aventura que cedeu o seu jogo para abrir para o interior e é a nossa vontade de levar os jogos para todos os locais do estado para a gente expandir o produto que eu acho que ganha a transmissão ganha o NSC TV, ganha o YouTube da federação todo mundo ganha o produto, se fortalece e a gente está tentando correr atrás de todas aquelas promessas que tu acompanhou ali no final do ano Palavra dada, a palavra está sendo cumprida a expansão também na série prata nós temos aí muitas equipes disputando Copa Santa Catarina, vale-vaga na Copa do Brasil as categorias de base, a série prata do futsal feminino nós temos aí um trabalho intenso da federação nesse primeiro ano de gestão do Nelson Cavalli Neto da sua diretoria e o futsal catarinense é, vetor, a gente precisa louvar o trabalho da diretoria, né? o Nasa aí no financeiro o ACO fazendo todas as tabelas, cuidando com carinho e o Dal Piaz nas escalas da arbitragem porque é uma semana cheia a gente sempre se preocupa com detalhezinho, né? e vamos tentar continuar evoluindo importante lembrar que agora tivemos três campeonatos nacionais e fomos quarto colocado no Sub-11 com a equipe de rodeio segundo colocado no Sub-13 com a equipe da passe lá em Manaus e agora, semana passada, fomos campeões brasileiros no Sub-17 com a equipe da DJ Jaraguá Futsal trabalho fantástico das equipes também que estão investindo na base a gente observa que a SEF Criciúma é uma dessas equipes que investe na base um atleta só acima da idade, que é o Luquinhas mas já é um jogador já conhecido e rodado no futsal catarinense e trabalha já há algum tempo em Criciúma também e a da casa, né? Sim, esse trabalho a gente acompanhou lá na época, éramos treinadores ainda, né? O Arco também, eu também e acompanhamos o trabalho do Alexandre desde o Colégio São Bento isso em 2003, 2004 e só tem a colher frutos, né? A gente tem que tentar ajudar essas equipes tentar ajudar as ligas, que é de suma importância também para que a gente consiga formar novos árbitros e qualificar ainda mais o nosso quadro de árbitros Presidente, na parte financeira, Plasticolor, Crona e Pênaltis são parceiros incansáveis do nosso futsal e também, né? da Federação Catarinense Futebol de Salão Sim, os três estão do nosso lado, estão ajudando muito já ajudavam no ano passado, é importante lembrar disso e agora a gente está em busca de resgatar uma credibilidade que havia muita reclamação, né? em termos de onde o dinheiro era aplicado, o que se fazia a gente está deixando tudo isso bem transparente para tentar trazer novos parceiros e fazer crescer porque os gastos são grandes também arbitragem, deslocamentos, hospedagem de equipes uma viagem hoje para o Brasilzão aí não é fácil para uma equipe então a gente tem que tentar qualificar o nosso produto para poder vendê-lo melhor Sem contar também que a Federação fez uma parceria com a empresa seguradora para dar condições de seguro, de transporte, deslocamento para arbitragem também, né, presidente? Sim, essa foi uma vitória bastante legal porque hoje todos os nossos árbitros federados eles estão percorrendo aí o Estado e o Brasil com um seguro de vida que eu acho que dá uma tranquilidade ainda maior porque só a gente que está aí rodando sabe a qualidade que as nossas estradas estão se encontrando, né? Nós temos dois árbitros FIFA, o Guilherme e a Annelise a Annelise foi convocada para o Mundial de Futsal Másculo Inusbequistão É um grande presente para o novo futsal catarinense na gestão de vocês agora que assumiram em 1º de janeiro? Sim, Vitor, foi um presentão A Annelise hoje está escalada mundial a única árbitra brasileira que estará lá presente na competição para a gente não ter preço serve de referência não só todos os árbitros mas especialmente as mulheres que estão buscando esse espaço no nosso futsal Para quem está acompanhando a gente na tela a Annelise está na tela essa é a nossa árbitra brasileira no Mundial do Uzbequistão e o Brasil vai estar disputando o Mundial também vamos torcer por ela, não está na final o Brasil seja na final e seja campeão Presidente, um abraço, muito obrigado bom trabalho e seguimos nessa parceria em prol do novo futsal catarinense Valeu, Vitor, obrigado um abraço a todos estamos sempre à disposição de vocês na tela